Desde ontem a gente tem conversado com os segmentos importantes da sociedade sobre a percepção de como se dará a gradual retomada das atividades na Paraíba pós pandemia. Nós estamos falando do novo normal. Hoje ao vivo, via internet, a gente recebe três jornalistas de locais bem distintos. Em Campina Grande, Arquimedes de Castro. Na Flórida, nos Estados Unidos, Suzana Alcântara. E em Brasília, Distrito Federal, nosso correspondente Edil Magalhães. Boa tarde aos três. Deixa eu começar, pedir licença aos dois, para começar com Suzana Alcântara, que está nos Estados Unidos. Suzana, boa tarde. Como é que estão as coisas por aí? Já começou a haver a flexibilização? Neta Hermes, boa tarde a todos e a segunda Paraíba. Sim, por aqui já existe um plano de flexibilização. As coisas estão retomando com intensidade pequena, baixa, não baixa. Shopping centers, por exemplo, abrindo por retomada de 1% só. Tem lojas fechadas, mas esse é o novo normal por aqui. Ainda permanece, claro, a farmácia, supermercado, o corpo da argolina, tudo aberto. Normalmente, coisas que não é sensacional, a autoestrutura estão voltando. Deixa eu ir para Arquimedes de Castro. Arquimedes de Castro, em Campina Grande, o prefeito também promete retomar as atividades, acabar com o isolamento social mais rígido. Campina Grande já está preparada para isso, na sua opinião? Rapaz, é muito complicado dizer que Campina Grande esteja preparada para retomar todas as suas atividades. Ainda é cedo para imaginar os efeitos que a pandemia de Covid-19 terá no nosso dia a dia. É óbvio que não vamos voltar a agir como agíamos antes da pandemia. E as novas regras sanitárias, elas são extremamente necessárias. Uma pesquisa recente aqui, feita em Campina Grande, pela DataVox, mostrou que ainda é baixo o número de pessoas que sabe quais são as medidas sanitárias necessárias para evitar o contágio com o vírus. Mas essa mesma pesquisa mostrou que 94% apoiam as medidas sanitárias adotadas e a maioria também é a favor da interrupção das atividades comerciais até que se tenha controle de contágio desse vírus. Nós perdemos por um minuto o contato com Edinho Magalhães, mas ele já retomou aí a tela. Edinho Magalhães, em Brasília, no Distrito Federal, parece que também já houve a retomada gradual dessas atividades, não é? Boa tarde, Hermes, Suzana, nosso amigo de Campina Grande, a toda Paraíba. Então, Brasília vive um desafio, Hermes. São duas realidades. A do plano piloto, em que o controle da doença ainda é feito de forma muito bem aceita pela sociedade e que tem uma curva bem abaixo da curva nacional. e nós temos uma flexibilização, onde até os shopping centers voltaram a funcionar, algumas feiras livres, alguns mercados, alguns ônibus e metrôs também. Mas nós temos as cidades satélites, o entorno de Brasília, que é outra realidade e que está havendo uma explosão da justiça do coronavírus nas cidades satélites. Para você ter uma ideia, aumentou cerca de 700% o número de infectados de março até o final do mês de maio. E agora, a grande maioria é justamente nessa região das cidades satélites, Enquanto que no plano piloto, nós temos já uma série de flexibilizações para os moradores daqui, Hermes. Suzana, deixa eu voltar para os Estados Unidos, lá na Flórida, com Suzana, Suzana Alcântara. Ela que já foi aqui do Sistema Correio de Comunicação, atua profissionalmente como jornalista também lá na Flórida. Suzana, há um receio da população local aí nos Estados Unidos para uma segunda onda desse vírus? Não, Hermes, nós não temos isso, porque as coisas meio que ficaram muito organizadas por aqui. Embora, aqui no estudo da Flórida, onde eu moro, as coisas não voltaram com a frequência que o mostro do Estado voltou. Por exemplo, levando para cima, muito pouco das coisas já foram reabertas e tem essa conexão. Aqui não é um lugar mais pontual, porque aqui a concentração é muito maior. Mas, vou relatar um segundo surto, creio que não, porque álcool em gelas destruídas, todos os abrangimentos. O pessoal entra com máscara, em qualquer coletivo, por favor, de entrar com máscara, as pessoas mantêm um coletivo inicial, e são 6 feet, né, um metro de distância, elas estão muito, muito, barulhadas para a gente encaixa no supermercado e etc. E as aglomerações. As aglomerações, elas estão muito complicadas quanto a isso. Eu saio para olhar, para visualizar, para ver, né, e as pessoas têm que ser distanciado, elas não se cumprimentam, elas não se cumprimentam aqui, apertam a mão, né, na verdade, eu tenho que dar a mão, nem um abraço. São essas coisas que a gente já está começando a se dedicar bem e se dedicar. Então, assim, uma nova leva não é um lado. Claro que a gente fala sobre isso, as autoridades falam sobre isso, quanto mais educados somos, e seguimos as pernas, melhor, né. Verdade. Bom, deixa eu voltar para a Campina Grande com Arquimedes de Castro. Arquimedes, você é um jornalista do jornalismo de dado, né, investiga esses dados todos, tem acompanhado, inclusive, estudos internacionais. E esses estudos internacionais também revelam situações aqui locais da Paraíba. O que é que você pode dizer para a gente dos últimos dados que você teve acesso? Hermes, o Instituto de... chama IHME, na sigla, mas em inglês é o Instituto de Tecnologia e Saúde, que é ligado à Universidade de Washington. Esse estudo, esse instituto, ele está sendo usado como parâmetro da Casa Branca para, digamos assim, orientar as medidas a serem tomadas no que diz respeito ao combate à pandemia. O Instituto ampliou o seu estudo para... A gente lançou uma página inteira sobre a Paraíba e a previsão do Instituto é que até o dia 4 de agosto, a Paraíba tenha 4.188 casos de Covid-19 matais, ou seja, 4.188 pessoas vão morrer. A previsão é que isso pode ser menor, vai depender do isolamento social e da capacidade de conter a mobilidade urbana. Porque como o vírus, ele contamina as pessoas devido à mobilidade, ao contato entre as pessoas, quanto maior a mobilidade, quanto menor o isolamento social, maior a capacidade do vírus de contaminar outras pessoas. Então, o Instituto de Tecnologia e Saúde da Universidade de Washington prevê 4.188 mortes na Paraíba até o dia 4 de agosto. E mostra uma tendência de aumento. Não é uma tendência de queda, não é uma redução. Nós não estamos no fim da pandemia. Muito pelo contrário. Os estudos mostram que cada um tem sua opinião, mas para a Organização Mundial, a Organização das Nações Unidas, a pandemia de Covid-19 é o maior desafio vivido pela humanidade desde a Segunda Guerra Mundial. É a primeira vez que a humanidade vive um desafio coletivo, depois da Revolução Tecnológica. E essa Revolução Tecnológica tem feito com que várias instituições democráticas e as empresas continuem funcionando, justamente devido a facilidades como essa de videoconferência. Conseguem reunir um jornalista em Brasília, eu aqui em Piafina Grande, você em João Pessoa e a nossa colega nos Estados Unidos. E isso não era possível há pouco tempo atrás. O poder público, ele precisa explorar novas formas de atuação e oferta de serviços à população em um contexto de isolamento social e usando essa tecnologia, na minha opinião. Esse era a ponte para o novo normal. Ok. A gente vai fazer um intervalo rapidinho. Eu peço que os três permaneçam aí na sala para a gente conversar, fazer esse bate-papo virtual. E na volta eu vou direto para Brasília, com Edinho Magalhães, para a gente saber aí como é que está, afinal de contas, Brasília é o centro do poder. Congresso e Câmara Federal, como é que eles vão se adaptar a esses novos tempos? Fique ligado, a gente volta já já com o Correio Debate, trazendo mais debate com os jornalistas para você. O novo normal, pós-pandemia, como a sociedade vai encarar essa nova fase. Esta semana a gente está conversando com os segmentos importantes da sociedade sobre a percepção de como se dará a gradual retomada das atividades na Paraíba pós-pandemia. Hoje, para esse debate remoto, do novo normal, nós convidamos três jornalistas. Suzana Alcântara, que atua na Flórida, Estados Unidos. Edinho Magalhães, que está em Brasília. Arquimedes de Castro, que está em Campina Grande. E a gente começa esse bloco por Edinho Magalhães. Deixei a pergunta no ar, Edinho. Como o Congresso vai voltar às atividades diante desse cenário? O nosso Arquimedes falou aí de números, de projeções da Paraíba. Claro, a gente está falando de estatística. Pode ser que aconteça, pode ser que não. Pode ser que as estatísticas, que são cálculos matemáticos, estejam erradas. Mas, de toda forma, tem que se prevenir com tudo, porque o coronavírus, o vírus continua circulando. Pois é, Ernst. Eu tenho falado no primeiro bloco sobre essa dificuldade aqui no Distrito Federal em poder conter o avanço da epidemia e, ao mesmo tempo, conscientizar as pessoas. Nós temos dois IDHs totalmente antagônicos e diferentes. O do plano Pivot, que já começa a ter flexibilização com shopping centers funcionando, e universidades satélites, onde a explosão da pandemia vem atingindo as populações mais carentes em cidades como Samambaia, como Riacho Fundo, como a Ceilândia e Sobradinho, por exemplo. E agora, houve uma mudança na pertenção dos presidentes da Câmara e do Senado. Rodrigo Maia e Davi Alcolombre haviam sinalizado lá atrás, em abril para maio, que talvez agora, no mês de junho, haveria a possibilidade de retomar as sessões presenciais em plenário. Mas essa expectativa foi totalmente vencida e adiada, Ernst. Agora, a expectativa é que eles só possam voltar a partir dos meados de julho para 1º de agosto. também é mais ou menos esse o sentimento e a expectativa do Conselho Nacional de Justiça que tem crédito aqui em Brasília. Portanto, os poderes legislativo, federato e judiciário estarão finalizando o retorno das atividades presenciais somente a partir da 2ª quinzena de julho ou em 1º de agosto. Por enquanto, fica valendo ainda as sessões virtuais que têm funcionado, inclusive, muito bem, Ernst. Com a participação dos deputados de todo o país, de todo o Brasil, sempre com presença acima da média, quase com totalidade dos deputados senadores e ainda a participação efetiva dos membros da bancada paraibana ou, pelo menos, dos seus líderes, que são vários, os líderes partidários que são da Paraíba participando das decisões no Congresso Nacional ao longo desse período de pandemia, Ernst. Ok, Edinho, deixa eu ir aos Estados Unidos novamente com Suzana Alcântara. Por aqui, a gente fala em possibilidade de adiamento de eleições. Aí, nos Estados Unidos, também se fala disso, Suzana? Ou as eleições estão mantidas, a previsão das eleições estão mantidas? Exato, é. Por aqui, as eleições acontecem na segunda semana de novembro e se mantém, até agora, sim. A quem reclama e faça um questionamento sobre como vão ter essas eleições, mas, mesmo assim, as pessoas podem votar com aquele financiamento, com máscara, lembrando que aqui o voto é ainda em papel e também acontece pelo correio, né, se pode ganhar pelo voto. Alguns Estados permitem isso. E aí, tem essas facilidades, mas não se bateu o martelo quanto a isso, tampouco existe um debate maior com relação a esse adiamento, mas aqui, sim, tem as eleições agora mais do que nunca. Verdade. Arquimedes de Castro, você também é um jornalista que acompanha muito a cena política da Paraíba. Você acha, e do Brasil, você acha que há possibilidade desse adiamento aqui no país, pelo que você tem acompanhado? Vai ser muito ruim se tiver que acontecer, porque cria um precedente na história republicana e democrática que pode ser utilizado em outras maneiras para evitar que as eleições aconteçam. Eu defendo que as eleições ocorram novamente. É preciso tomar novas medidas sanitárias. Nos Estados Unidos, como disse a Suzana, é possível votar pelo correio. Eu acho que aqui no Brasil, que temos o voto eletrônico, a TSE tem que evoluir para fazer com que o eleitor possa votar de casa através de uma videoconferência, através do uso de chaves públicas de segurança para a autenticação e assinatura, o uso de biometria, etc. Agora, é só organizar. A eleição não precisa acontecer num lapso de 24 horas. É possível fazer em dois, três dias. E aí, o número de pessoas pode ser controlado. Usar locais mais espaçosos e disponibilizar áreas abertas para evitar o contágio, organizar filas, estabelecer um novo protocolo sanitário. É muito difícil fazer qualquer coisa no eleitoral sem modificar a Constituição. e isso requer proposta de emenda constitucional e requer mobilizar a Câmara e o Senado em votações, etc. Isso é muito difícil de fazer, mas é possível de fazer. E eu tenho a impressão que os líderes partidários estão fechados com o Maia e com o Columbre no sentido de realizar as eleições de qualquer jeito. Agora, a campanha vai ser virtual, né? A campanha vai ser através das redes sociais. E é com um vagíssimo uso do corpo a corpo, como a gente costumava dizer. É, aí a gente vai ter também uma dimensão realmente de quem está interessado, de quem vai votar, né? Porque, apesar de todo esse prejuízo para a democracia, como você falou, mas aí a obrigatoriedade do voto, vamos dizer assim, vai ficar prejudicada também.